No Rio de Janeiro, um evento da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, a FICENG, celebrou os 15 anos do seu coletivo de mulheres. Composto por representantes de 12 sindicatos do país, o grupo é responsável por ações sobre empoderamento feminino, valorização profissional, combate à violência e participação das mulheres nos espaços de poder. A reportagem é de Ana Ribeiro. Sem vaga na creche, a mãe leva o filho ao trabalho. A exigência de banheiro e vestiários exclusivos no canteiro de obras. Histórias do dia a dia de mulheres engenheiras em tirinhas. A personagem engenheira Eugênia completa uma década de criação. A Eugênia nasceu dentro do coletivo como uma personagem que ia levar para a comunicação sindical as dificuldades que nós mulheres passamos no trabalho da engenharia. Então ela surgiu como um projeto interno, mas que alcançou voos incríveis. A iniciativa já ganhou um prêmio de direitos humanos em comunicação sindical. Um diálogo direto entre as lutas do coletivo de mulheres, fundado em 2008, e a sociedade. A gente está conquistando o espaço, está conseguindo aparecer. E isso está fazendo com que os homens comecem a prestar atenção na gente, a ouvir o que a gente pensa, a ouvir o que a gente fala. Ganhou muita importância porque era dentro de um ambiente muito machista. E ainda é muito machista, um ambiente não só machista, é um ambiente muito conservador. Isso identificou muito a FICENG como uma instituição, uma entidade que luta pelas pessoas, pela equidade, pela participação mais efetiva da mulher. Uma noite de celebrações e homenagens. A primeira edição do Troféu Engenheira Eugênia contemplou o programa Mulheres e Meninas na Ciência da Fiocruz. Alméria Carniato, a primeira mulher presidente do Sindicato dos Engenheiros da Paraíba, que arriscou a vida acampando com o MST em Praça Pública de João Pessoa. E a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, representada pela diretora da FINEP, Janaína Prevô. Acho que isso representa também o esforço da ministra e a luta dela em favor da equidade de gênero na ciência e também na sociedade em geral. E também é um orgulho estar participando dos festejos pelos 15 anos do Coletivo das Mulheres da FICENG, que são uma inspiração para todas as mulheres. A luta pela equidade de gênero é uma luta por justiça social, pela igualdade, e é de interesse não só das mulheres, mas de toda a sociedade. O evento ocorre na mesma semana em que foi sancionada a Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, uma conquista histórica. É uma perspectiva, como você falou, é um respiro, né? Nós estamos nos fortalecendo para iniciar a luta, porque a luta começa agora. A Lei de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres foi sancionada agora. A engenharia é uma área que normalmente, que historicamente, paga diferente para homens e mulheres na mesma função. Nós estamos, sim, muito esperançosas que essa nova cultura, inclusive, de política, que ela seja mais abrangente e que diminua esses abismos trabalhistas que nós temos, não só para as mulheres engenheiras, mas para todas as mulheres que ocupam cargos de liderança, inclusive, nas empresas no Brasil.